olá muito bem vindo a esse vídeo que é marcelino araújo esse é um vídeo rápido que vou fazer para mostrar as funções do wall app seja bem vindo eu vou mostrar o básico aqui tá o app é é um aplicativo ele não é apenas um aplicativo a web é uma empresa o app é é como se fosse o facebook só que a diferença é que o app ele paga para a gente usar os serviços aqui os recursos aqui do aplicativo né por exemplo é vou aqui no menu tá vendo maior 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 né o maior aqui é o seguinte é aqui justamente é onde eu vejo que os meus contatos certo da passada rápida aqui eu vou voltar para lá olha é conta seus amigos é para convidar por e-mail aí tem a página pessoal é se eu clicar em parte pessoal vai abrir o navegador né é tem aí tem aqui ó as configurações porque usar o app sobre o app tudo aqui nesse menu você pode ver as funções aí tá eu tô aqui nessa tela que aqui por exemplo é você pode fazer o bem como diz essa frase aqui ó nós mesmos sentimos que o que estamos fazendo é apenas uma gota no oceano mas o oceano seria menor com a falta dessa gota uma frase aí da madre teresa tá aí no escrita aí certo acontece que cada ganho que a gente vai ganhando aqui no aplicativo a gente vai também do as doação né para algumas entidades algumas instituições certo por exemplo de ajuda né a instituições assim e de caridade né então a gente a gente ganha sem pagar nada e ganha também por doar por ajudar veja eu tô conectado aqui a 114 dias só por eu estar conectado eu estou contribuindo para uma uma instituição aqui é automaticamente eu preciso fazer nada o próprio sistema faz ali a doação veja 0,006 o alcões e o meu recorde aqui foi 352 dias que eu fiquei a ti é como se diz aqui você já eu acessei esse meu aplicativo do a web mas assim como funciona eu vou te mostrar só o básico por exemplo aqui está os ganhos no momento eu tenho 405.52 o alcões o alcões equivale a mais ou menos é um centavo de dólar né por exemplo 405 o alcões aqui significa que eu tenho quatro quatro dólares e cinco centavos né é minha rede aqui de contatos é 210 tá vendo aqui minha minha rede aí aqui nesses nesses itens aqui que estou rolando aqui ó é as formas de ganho ó ganhos instantâneos você ganha simplesmente por exibir é um bloqueador de tela no seu smartphone nas configurações você vai ver como fazer isso é muito simples tem muito vídeo no YouTube aí fazendo mostrando como faz essas configurações de autorizar um bloqueador de tela quando você abre a tela do seu celular tem ali uma propaganda que é do a web certo qual a diferença do a web para o WhatsApp ou Facebook lá é para você lá é pago para fazer publicidade fazer anúncio e os usuários estão ali navegando certo utilizando a rede social e aí eles veem os anúncios que aqueles anúncios são pagos certo aqui no a web os anúncios são pagos por quem ano para quem anuncia as empresas né que anunciam porém nós usuários ganhamos por cada ação que a gente faz aqui não importa qualquer ação a gente ganha por exemplo ganhos instantâneos 17 aqui né é ir às compras ou seja ganha cashback por comprar nas lojas que são anunciantes aqui do a web ganha por jogar olha por jogar eu não jogo mas quem gosta de jogar por um jogar você ganha tem os jogos jogos aqui que você pode ganhar esses ganhos meus aqui de jogos é por causa da minha rede que joga eu também ganho comissão você pode ganhar por fazer chamadas nacionais internacionais ó esse smart slide aqui é justamente aquele bloqueador de tela que eu falei que é um um bandozinho que aparece na tela do celular quando você liga a tela do seu celular simplesmente você escorrega tira ele dali aqui né passa o dedo e ele sai né e pronto você tá ganhando só por exibir aquela propaganda para você mesmo certo smart web eu não ganhei nada nessa função aplicativos você ganha por baixar aplicativos que são indicados aqui no no app vários aplicativos ó como eu falei que é por fazer o bem ó na verdade esse esse 06 eu ganhei eu não doei eu ganhei é aqui o total de julho 1.8377 walcões status da rede 7,24% é a minha rede ativa né eu tenho muita gente na minha rede mas 7,24% apenas estão ativos é e tem também aqui você pode clicando e descobrindo aqui tudo no 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 aplicativo ao chat que é onde a gente pode criar grupos interessante que aqui você pode criar grupos por exemplo esse grupo aqui foi o que criei ó vou clicar quer ver ó o app é muito bom para a gente compartilhar as coisas e toda ação que a gente faz aqui a gente ganha a gente ganha por adicionar contatos ganha por por ver só por na tá navegando aqui você 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 ganha eu posso eu tô navegando aqui agora enquanto grava esse vídeo e a qualquer momento pode surgir uma moedinha aqui ó vira e mexe no meu status aparece ali várias moedinhas onde eu vou clicar e ele vai subir para o meu saldo ali porque cada ação que a gente faz aqui no app a gente tá ganhando é pouquinho mas é como aquela frase lá da 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 mar de tereza né é nós somos só uma gotinha no oceano mas o oceano seria menor sem essa gotinha então é um vídeo aqui que eu tô fazendo é resumido né mas é quando você entrar na minha página por exemplo clicar no link na descrição desse vídeo lá no site ó por exemplo esse grupo aqui ó que tem 64 participantes compartilhando oportunidade esse grupo é meu é eu foi o que criei eu sou administrador desse grupo certo então você pode criar grupos aqui para você anunciar você pode é tá utilizando sem problema lógico respeitando as regras aí de uso do aplicativo né aqui são os meus contatos certo e aqui nesse 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 item aqui notícia ó quando você clica aqui ele vai te mostrar sites do mundo todo desde que você nas configurações autorize em que tipo de de idiomas ou países que você quer ver notícias então aqui ó tem aqui o globo né que dá várias sites de notícias notícias locais olha tá vendo e você vai passando notícias do mundo olha tem notícias do mundo para quem gosta de notícia esporte para quem gosta de ver notícia de esportes certo notícias sobre celebridades também celebridade tal tem vários site de notícia aqui que você pode estar vendo notícias através do aplicativo e com isso você está ganhando negócios ó só podemos ver sobre notícias tudo mundo sobre negócios certo olha tá vendo então a web ele é fantástico tecnologia veja vários sites aqui de tecnologia e tem mais ó e tem mais certo mas eu vou voltar lá para o aplicativo aqui para parte dos ganhos certo veja se eu clicar nesse botão aqui convidar amigo eu posso mandar convite para os meus para os meus amigos do WhatsApp do Facebook por e-mail certo eu posso convidar as pessoas para se juntar ao app como estou fazendo através desse vídeo agora é gratuito você baixa você baixa você faz o download né quando abrir a página lá que você vai ver que sou eu que tô ali na página tal tem uma frase lá tem aí você vai ver algumas informações se você for fazer o download para baixar você vai instalar ele tanto no seu smartphone como você pode baixar também um aplicativo para o seu computador ou notebook você pode criar uma única conta e baixar o aplicativo no seu computador no seu smartphone onde você tiver um dispositivo você pode estar instalando o aplicativo do a web tá e ele vai ficar por exemplo eu tenho meu no meu computador de mesa e tem o meu aqui nesse smartphone então toda ação que for feita tanto é quando você liga o seu computador você ele abre ali o o executável né do do a web quando você vem para o seu smartphone tem lá o bloqueador de tela e tal então toda toda a ação que a gente faz a gente tá ganhando veja é minha rede ela tá crescendo já são 210 né é tenho contatos aqui do mundo todo você pode interagir conversar com as pessoas sem problema e os créditos aqui você pode usar para comprar crédito para você estar fazendo ligações porque ele funciona como o skype né você pode fazer ligações inclusive internacional e com isso você ganha retorno também sobre os seus as suas ligações você pode fazer chamadas tanto para o Brasil quanto para o exterior outros países certo e também você pode recarregar o seu celular se eu quisesse usar esses 405 alcões aqui para dar uma carga no meu celular eu posso tem essa função e também eu posso sacar né no meu caso eu já fiz dois sacos eu tô quase fazendo um terceiro não vou fazer ainda vou esperar juntar um pouco mais mas agora os meus ganhos estão aumentando razoavelmente certo bem porque aumentou muito a minha minha rede contatos e tal certo então o eu ganho pelos pelas minhas ações aqui no aplicativo e ganho também pelas ações dos meus indicados então isso é fantástico você também pode ganhar tá a gente fica tanto tempo aí navegando usando WhatsApp usando Telegram usando Facebook Twitter essas coisas todas e a gente não ganha para isso se eles não pagam Facebook não paga para gente certo qual app é ele compartilha parte da sua da sua renda parte do seu lucro com os anúncios né publicitários que é do mundo todo compartilha com todos os usuários então é simplesmente imperdível essa oportunidade baixa é clique no link aqui na descrição é desse vídeo acesse minha página eu sou Marcelino Araújo leu as informações baixo aplicativo para seu smartphone agora mesmo comece a utilizar e a ganhar também o halcões que você pode sacar em dólar para sua conta do PayPal Ok tem várias outras formas aqui mas eu não vou é olha ganhei tá vendo nesse exato momento aqui legal viu apareceu aqui 0.00 vírgula 0,005 o halcões aqui legal agora eu vou pedir para mim para ir para os meus todos os ganhos ali para minha carteirinha como que faz eu vou clicar aqui ó simplesmente ele vai para lá somar aos meus saldo ali tá bom bom beleza veja eu fiquei esse tempinho e já ganhei aqui umas moedinhas é assim que funciona o app é fantástico é o poder da partilha certo tá dando muito certo esse aplicativo esse esse sistema esse site é essa empresa que compartilha com seus usuários parte dos da sua lucratividade por exibir anúncios certo por é nas suas páginas no aplicativo e é isso tá bom tem muito mais a saber mas por enquanto é um resumo rápido só para você se interessar e baixar o aplicativo agora mesmo tá é gratuito você nunca vai pagar nada aqui no app e você pode estar utilizando esse serviço que é gratuito é se comunicar com seus contatos com seus amigos seus familiares ele fazer ligações inclusive internacionais pelo aplicativo tá com com custo muito mais acessível inclusive você pode utilizar os próprios ganhos aqui para fazer a ligação ou seja você pode ligar para um parente dos estados unidos no japão enfim e até sem pagar nada porque você vai utilizar os créditos ganhos aqui no próprio aplicativo uau app ok então esse vídeo já tá muito longo então nos próximos vídeos vou dar instrução eu vou mostrar mais detalhado como como baixar como autorizar o advertise que é por onde a gente ganha certo o advertise a publicidade exibida no web nas páginas do site e no aplicativo tanto para computador quanto para o smartphone próximo vídeo eu vou estar mostrando como ativar caso você não saiba deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu estarei mostrando ou colocando outro vídeo para você ver em detalhes tá bom então um abraço sucesso baixa o aplicativo clique no link na descrição se cadastra no site baixa o app instale seu computador está no seu smartphone vem ganhar também o alcões aqui no ao app beleza eu sou Marcelino Araújo abraço e tchau o a o o o o o